Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS. Nós começamos esta edição do TV O Jornal com imagens da campanha realizada pela Secretaria de Saúde de Votoporanga para conscientizar a população sobre a doença. Este ano foram registrados 37 novos casos na cidade e testes rápidos de HIV e sífilis foram disponibilizados de graça à população na Praça Cívica, no centro da cidade. Vamos agora aos destaques de hoje. Projeto de lei que autoriza a venda de bebida alcoólica na Arena Plínio Marim divide opiniões na Câmara de Votoporanga. Alguns vereadores defendem que o assunto deve ser discutido com a população. E depois de muita discussão e mudanças no texto, os vereadores aprovaram um projeto de lei que cria regras para preservação de patrimônio histórico. E hoje é dia de conferir as vagas disponíveis em Votoporanga e região e ainda uma reportagem especial sobre o mercado pet em expansão mesmo com a crise. Esses e outros assuntos agora no TV O Jornal. Um filhote de capivara foi resgatado pelo corpo de bombeiros de dentro de um poço ontem à tarde no bairro Recanto das Águas, aqui em Votoporanga. Os bombeiros contaram que um pescador que estava próximo do local ouviu um barulho e percebeu que havia um animal dentro do buraco. O filhote foi retirado do poço, que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade, com a ajuda de um cambão, um equipamento utilizado nesse tipo de resgate. Ainda segundo os bombeiros, fazia pouco tempo que o filhote estava preso e por isso acabou sobrevivendo. A capivara foi solta em uma mata onde a mãe e os outros filhotes estavam. E vamos saber agora as notícias que se destacaram nesta terça-feira no Noroeste Paulista com a estudante de comunicação Poliane Castelhano. As pancadas de chuva em Rio Preto ontem provocaram novos pontos de alagamento. O local mais crítico é justamente nas obras anti-enchentes na Avenida Badibacite. A cratera, aberta na semana passada também por causa da chuva, transbordou e pequenos desmoronamentos ameaçam deixar o buraco ainda maior. Parte da avenida está interditada. A prefeitura diz que o tempo precisa firmar para que os reparos sejam feitos no local. O motorista foi preso na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, por tráfico de drogas. Doze tabletes de cocaína estavam escondidos no pneu reserva do carro. Segundo ele, o entorpecente seguia de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo. Segundo a polícia, o homem estava viajando com o filho de 11 anos. Ele foi preso e levado para a cadeia de Penápolis. O menino aguarda a chegada de familiares no Conselho Tutelar. Em Castilho, um argentino e um paraguaio também foram presos por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento de rotina da polícia rodoviária, os dois foram pegos em um ônibus com cocaína nas bagagens. Os entorpecentes seriam distribuídos em Birigui e Brasília. Os suspeitos foram levados para a Polícia Federal de Aracatuba, onde serão ouvidos e podem responder criminalmente por tráfico internacional. Uma boa noite e até amanhã. Um automóvel que levava uma família de Votoporanga saiu da pista e capotou várias vezes. O acidente foi no final da tarde de ontem, na rodovia Euclides da Cunha, em Cosmorama. O capotamento aconteceu pouco antes das 5 horas da tarde, nas proximidades do quilômetro 500, na pista sentido Votoporanga, a São José do Rio Preto. A via estava molhada quando o automóvel saiu da pista. Após o motorista perder o controle da direção, o veículo capotou várias vezes e parou além do acostamento com as rodas ao ar. Imediatamente, outros motoristas que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros. Dos cinco ocupantes, apenas uma jovem que estava como passageira no banco traseiro sofreu ferimentos leves. Ela foi levada à unidade de pronto atendimento à UPA, onde passou por exames. A polícia rodoviária e o DR estiveram no local para a sinalização da via e elaboração do boletim de ocorrência. E ontem foi dia de sessão da Câmara. Depois de muita discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e regulamenta a preservação do patrimônio histórico cultural de Votoporanga. O texto do projeto foi rejeitado por duas vezes por causa de uma emenda e gerou debate entre os vereadores. A votação de uma emenda ao projeto 98 de 2015, que estabelece regras de preservação ao patrimônio histórico e cultural do município, gerou polêmica. Após votação contrária, o vereador Jura apontou que havia erros de grafia e de definição em parágrafo que indicava que o Conselho fosse deliberativo em seus assuntos internos. Segundo ele, os vereadores votaram contra a emenda que iria corrigir esses itens. Quando eu propus a suspensão da ascensão, era para que existisse a possibilidade de que nós fizéssemos uma emenda justamente nos pontos que não é o controvérsio, é nos pontos técnicos. Por sua vez, Osmair Ferrari partiu para a acusação e disse que o silêncio de jura sobre os erros do texto podem ter sido propositais. Líder do governo na Câmara, Silvio Carvalho, questionou o período que o projeto ficou para a votação. Cinco meses e os erros não foram percebidos nas comissões de justiça e redação. Cinco meses que o projeto está aqui na casa sendo debatido, chamado a sociedade para todos os detalhes que foram feitos, todas as reuniões que foram debatidas e agora quando chega na reta final aqui dentro dessa casa, ela vem uma emenda com um embrulho, como diz o novo vereador Osmair, tentando nos passar a perna. E eu acho que isso não foi legal e por isso que nós votamos contra. Autor da emenda, o vereador Douglas disse que a situação era fácil de solucionar e pediu a reabertura da votação da emenda para que, assim que aprovada, o Executivo vetasse artigos que poderiam conter itens inconstitucionais. De forma histórica, a emenda foi para a sua segunda votação e a maioria dos vereadores também votou contra. Por fim, o texto do projeto foi aprovado na íntegra. Está aprovado o projeto de lei 98-2015 com a emenda rejeitada. Seguindo a ordem do dia, por sugestão do presidente Sérgio Adriano Pereira, foi votado e aprovado o projeto que dá nome de Ângelo Chiqueto à rua projetada 4, localizada no loteamento Jardim Residencial Moreira. O vereador Merred Meidão propôs que seja concedido o título de cidadão votoporanguense a Luiz Roberto Vilar Morini, conhecido como Beto Morini. Também foram aprovados repasses para entidades assistenciais do município. Na tribuna, chamou a atenção o discurso do vereador Meidão, que entrou com um projeto que ainda está sob análise que autoriza a venda de bebidas alcoólicas na nova arena Plínio Marim. Qual é o nosso projeto? Servir a cerveja no copo, antes da partida, no intervalo e depois no fim da partida. O porquê? Lá, a pessoa não vai embriagar e não vai ser vendida cerveja para menor de 18 anos. A proposta já rendeu manifestações contra, como o vereador jura, que disse que o assunto tem que ser discutido com a sociedade. Também teve homenagem. Por iniciativa do vereador Douglas, uma empresa de rádio transmitido pela internet foi agraciada com voto de congratulação. E a sessão da Câmara na Íntegra vai ao ar daqui a pouco, logo depois do TV O Jornal, às 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E a diretoria da Unifev repassou hoje de manhã à Santa Casa doações arrecadadas por meio do show do Titãs e por meio de campanhas que imobilizaram os próprios alunos e colaboradores da instituição. Em cerimônia que contou com as presenças da imprensa, diretorias e colaboradores da Unifev e da Santa Casa, o Centro Universitário repassou ao hospital a arrecadação de iniciativas realizadas nos últimos meses. A Unifev fez a entrega simbólica do cheque no valor de R$ 92.905,00, fruto da bilheteria do grande show do Grupo Titãs, que marcou o início das comemorações do cinquentenário da instituição. Além do valor obtido na festa, também foram repassados 100 mil copos descartáveis por meio da campanha Juntos pela Santa Casa. Também houve a destinação de 127 litros de leite e 410 quilos de arroz, boa parte arrecadada pelo Colégio Unifev, na campanha Natal do Bem. A diretora, Angelina Gil, destacou a alegria da participação dos alunos na iniciativa. A coordenadora de responsabilidade social da Unifev, Marinês Rálio, enalteceu que a participação nas campanhas faz parte do incentivo de humanização aos alunos e colaboradores. Nós lançamos a campanha e ela caminhou. A gente acaba encontrando diversos líderes para a campanha. Por sua vez, o presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, Nelson Tomé Serafim Jr., agradeceu a família Unifev pela participação nas campanhas e elogiou a parceria com a Santa Casa. E essa união também foi destacada pelo vice-provedor do hospital, Carlinhos Marão, Segundo ele, quando as duas maiores instituições da cidade se unem, quem ganha é a população. Ele destacou que as doações são importantes para a manutenção do atendimento e quitação de dívidas, como o 13º salário a funcionários. Já o provedor da Santa Casa também agradeceu o empenho e as doações. A todo momento a comunidade de Votoporanga nos ajuda a fazer da Santa Casa uma das melhores do Brasil. Então, eu agradeço imensamente à diretoria da Unifev pelo recurso. E essas doações vão ajudar a manter os atendimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou hoje, dia mundial de luta contra a AIDS, que o autoteste para detectar o vírus HIV deve estar à venda nas farmácias do país no primeiro semestre do próximo ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou as regras para o registro do autoteste na edição de ontem no Diário Oficial da União. O Brasil será um dos poucos países a adotar a estratégia. E daqui a pouco tem as dicas do teleemprego. E você vai ver ainda que o profissional que monta vitrines está em alta no mercado. Uma oportunidade para quem está em busca de uma profissionalização. A gente volta já já. Dezembro mal começou e Votoporanga já está de cara nova. A decoração de Natal começou a ser instalada na última semana nas principais ruas, avenidas e praças. Além da decoração, a prefeitura também está preparando uma programação especial para as festas de fim de ano. Quem anda pelas ruas da região central de Votoporanga já percebeu o clima diferente de final de ano, motivado pela decoração de Natal. Cada canto ganhou um enfeite especial. Para isso, uma força-tarefa foi realizada entre as Secretarias Municipais da Educação, da Cidade, de Obras e da Cultura e Turismo. Além da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votoporanga, Associação Comercial e Senac. A titular da pasta de Cultura e Turismo, Silvia Chip, ressalta que 95% da decoração foram feitas com materiais reutilizados. Foi feito um diagnóstico lá no Barracão de Natal para a gente checar o material dos anos anteriores. Em função do dimensionamento desse material é que foi estipulado que a decoração vai ficar basicamente na área central do município, até para otimizar e aparecer uma coisa bem bonita, com muita criatividade. Nós estamos contando com apoio esse ano da SEARVO, do SENAC e da Associação Comercial. Então, acho que é uma grande força-tarefa para resultar em uma decoração bem bonita, acompanhada de uma programação, que começa no dia 14 e vai até o dia 23 de dezembro. A Prefeitura também está reestruturando a Casa do Papai Noel, a ser montada na Praça Doutor Fernando Costa. A Secretaria de Cultura e Turismo está finalizando a programação para o final de ano, que também promete agradar o público. A gente está estipulando a Praça Doutor Fernando Costa, que é essa do lado da fonte, inclusive com algumas programações musicais também, na Praça Cívica, lá ao lado da Concha Acústica, e também a Praça São Bento. Além desses pontos, que é onde as famílias se reúnem, foto, Papai Noel e tudo mais, nós elegemos a Praça São Bento, que vai ter uma iluminação especial, assim como toda a Rua Amazonas. Na parte que tem as Washingtonias, as palmeiras estão recebendo a iluminação LED branco. E depois, até o final da Rua Amazonas, aqueles grandes portais, com mensagens alusivas a essa época do ano, assim como também a Rua Pernambuco. Então a gente está concentrando essa decoração na parte central, para ficar bem bonito e convidativo, não só para o morador, mas também para visitantes de toda a região. Rua Pernambuco E a administração municipal está colocando enfeites nas ruas Amazonas, Pernambuco, Praça Cívica, Praça São Bento e Praça Fernando Costa. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Em Votoporanga, vagas para auxiliar administrativo, armador de obra industrial, auxiliar de limpeza, cozinheira, auxiliar financeiro, carpinteiro, cobrador, designer gráfico e estoquista. Os interessados podem encaminhar o currículo para contato arrobaempregarjá.com.br. Mais informações pelo telefone 1734216979. A reportagem que você vai ver agora também é uma boa dica para quem está em busca de uma profissionalização. Para chamar a atenção dos clientes, muitos lojistas estão investindo para deixar a vitrine mais atrativa. Os consultores de negócio dizem que uma vitrine organizada e criativa é um convite atraente ao consumidor. Estilos e tendências sempre à exposição. Em tempos onde jogar a isca é cada vez mais necessário, investir em vitrine é uma boa tática. Márcia sabe bem disso e por isso está sempre de olho nos detalhes. E faz questão que aqui não tenham só produtos expostos, mas uma história que convença, que atraia. Apesar da vitrine não ser mais o primeiro vendedor, que hoje em dia a internet acaba sendo o primeiro vendedor, mas a vitrine nunca vai deixar de ser enquanto você não está na empresa, ela continua trabalhando por você. Quem nunca andando pela rua Amazonas, por exemplo, entrou em uma loja como essa aqui, só porque viu um produto na vitrine que chamou a atenção. Pois é, isso é tão comum que hoje esse espaço é responsável por 70% das vendas. A vitrine é o melhor vendedor que a gente tem. Ela é responsável por 70% das nossas vendas. Então tem que se preocupar, é a quesito de planejamento mesmo, grande importância do empresário e da micro e pequena empresa. Nessa loja de calçados o desafio é chamar a atenção, é vender a ideia que o sapato que está ali é o número perfeito e ideal com os desejos de quem só está dando uma espiadinha. Ela precisa estar sempre muito iluminada, muito preparada para o encantamento do cliente que passa aqui em frente e entra para conhecer as nossas novidades. E para encantar é preciso alguns cuidados. Engana-se quem pensa que basta colocar o produto ali, vestir bem o manequim, para não cometer nenhum pecado, o primeiro mandamento é planejar. A gente tem que expor o produto ali que tenha em estoque. Muitas vezes, mesmo os produtos sendo bonitos, colocam ali mas não está em estoque. Uma segunda dica, coloque produtos que sejam novidades, que o cliente gosta de novidade, de facilidade de comprar de uma maneira cômoda. Tente colocar sempre aquele produto organizado, sem encher muito a vitrine, sem poluir bastante, porque muita informação ele também não pega nada, não escolhe nada. Seguindo esses passos, dá para brincar bastante, dar aquela pitada a mais de criatividade, fazer do Natal uma boa oportunidade para seduzir. Caprichar nas cores, nos detalhes, procurar deixá-la mais chamativa, fazer uma decoração diferente, procurar fazer temas que lembram o que está acontecendo. Agora a gente já está se preparando para o Natal. Está no clima do Natal, decorada, pronta, as mercadorias estão aqui, à espera do nosso cliente. E quem se interessar em aprender técnicas de vitrinismo, pode se inscrever no curso de visual merchandising, que o Sebrae São Paulo promove amanhã. Mais informações, o telefone é o 3405-9460. Muitas nuvens se deslocam sobre o noroeste paulista. Agora a tarde fez 32 graus aqui em Votuporanga. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite a todos em casa. Apesar do volume de chuva na capital, o sistema cantareira, que abastece grande parte da população, continua operando no vermelho, que a gente conhece como volume morto. Amanhã, São Paulo terá o dia nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Quem pretende ir a São José do Rio Preto, a previsão é de mais chuva e com intensidade moderada. A cidade continua enfrentando sérios problemas em relação às enchentes nas principais avenidas. Por lá, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 30 graus. Aqui em Votuporanga, faz muito calor durante o dia e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. E já a seguir, vamos falar do mercado pet. Mesmo com a crise, o segmento não para de crescer. Em dois anos, a região ganhou 12 novos estabelecimentos. E para se destacar, os empresários estão investindo em tecnologia. Esse assunto, depois do intervalo. Até já. O mercado pet é o segundo segmento que mais cresce no Brasil, como aponta a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Só perde mesmo, sabe por quê? Para o setor da beleza e cosméticos. Quem tem cão ou gato, mesmo em meio a essa crise, não abre mão do serviço de banho e tosa. E atentos a isso, dois empresários de Fernandópolis, que estão no ramo já há três anos, decidiram sair na frente da concorrência, utilizando tecnologia para inovar. A Belinha e o Tunico são os xodós da Juliane. São mimados, adoram o carinho da dona e até dividem a mesma cama. Mas o que eles gostam mesmo é rolar no tapete. Até aí tudo bem. O problema é quando eles resolvem brincar na terra. Não é nada fácil, viu? A gente passa apurado. Pelos brancos e fininhos, são características da raça Shih Tzu. E para manter esses dois na linha, uma vez por semana, eles têm compromisso marcado no pet shop. Assim como nós mulheres não abrimos mão de fazer a mão, fazer o nosso cabelo, unha, né? Então eles também, eu não abro mão deles fazerem a sessão de beleza deles, que eu chamo assim, né? Lava daqui, corta dali, desembaraça e para terminar, uma secadinha rápida. Aqui o tratamento é cinco estrelas. E olha, é um cliente atrás do outro. E por trás de todo esse trabalho, estão dois empresários, Edmilson e Rafael, que decidiram há três anos investir no ramo promissor dos pets. Quem não tem cachorro hoje, é muito difícil uma pessoa que não tem cachorro hoje em dia, né? Hoje o cachorro é uma extensão da família. Então, eu falei assim, Rafael, é uma coisa da gente se pensar, a gente montar um negócio bem diferente. Depois de muita pesquisa, visita a feiras do setor e aquela forcinha do Sebrae, o negócio começou a dar resultado. A gente ajuda desde a idealização, a parte de gestão, a própria parte de layout, onde fica a estação de banho e tosa, onde fica as gôndolas, né? Qual é a ração, qual é o público-alvo desse pet, o que eles querem atender e atingir. No início, o pet atendia cerca de 50 animais, somente com banho e tosa. E hoje os atendimentos chegam a 1.300 por mês. E os clientes já contam com um serviço diferenciado. Os bichinhos têm até transporte próprio. A gente procurava um serviço diferenciado, né? A gente, a logística dos pets aqui, tinha um pouco de dificuldade em buscar, de entregar o cachorro no horário certinho, né? E além desses serviços, eles decidiram trazer uma ferramenta a mais para dentro do pet shop, a tecnologia. Essa imagem que você vê aí é de uma câmera instalada dentro do banho e tosa. E o bacana é que o cliente pode ver tudo o que acontece aqui dentro, pelo celular ou computador, em casa. O pet, ele se preocupa com o medo que a gente tem de como que os nossos pequenos estão sendo tratados, né? Tanto é que eu consigo monitorar o tempo inteiro que eles estão lá, como eles estão sendo tratados na hora do banho, na hora que estão aguardando o banho. O segmento de pets é um dos que mais cresce no país, mesmo agora durante a crise. A consultora de negócios conta que 12 novos estabelecimentos foram abertos em dois anos, só na região noroeste paulista. Por isso, o SEBRAE preparou uma cartilha para quem quer investir na área. Foi uma cartilha em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e Isotecnia, onde a gente colocou nessa cartilha todas as informações para quem quer, de fato, montar um pet shop. E ainda de acordo com o SEBRAE, só no ano passado, o setor movimentou mais de 17 bilhões de reais. Quem se interessar em investir nesse tipo de negócio, é só procurar a agência do SEBRAE. Aqui em Votoporanga, fica na Avenida Wilson de Souza Foz, e o telefone é o 3421-8366. E o TV Jornal fica por aqui, fique agora com a sessão da Câmara na íntegra. E se você tem sugestões de reportagem, o nosso telefone é o 3405-9978. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 99624-9295. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri